Vamos começar então os assuntos importantes do dia? Vamos lá! Primeira coisa, eu quero falar com vocês sobre o Santander. O Santander, sexta-feira, lançou um comercial com o ex-Big Brother Brasil, enfrentando aí um comercial, dando uma disparada no Nubank, enfrentando o banco Nubank, né? E esse ex-Big Brother fala assim, nu, nu, nunquinha, né? Enfrentando o Nubank, o SX Visa Gold contra o Nubank Gold. Logicamente que o Nubank, o cartão Gold dele ficou ultrapassado, só de falar que é cartão sem anuidade, isso já não basta mais para os seguidores do Nubank, precisa de algo mais, né? E aí, você observa que no caso, o Nubank, ele não fez nada por enquanto, mas o Nubank também já apelou no passado, enfrentando os grandes bancos, né? E agora veio o troco, o Santander enfrentando o Nubank, mandando esse ex-Big Brother aí falar nu, nu, nunquinha, né? E falando que o cartão Gold, de graça, não tem benefício nenhum, tampouco, dando limites, né? Ele dá a dizer que não tem limite, não tem benefício algum, né? Ele quis dizer que somente pessoas que não têm inteligência teriam um cartão como esse. É isso que o comercial traz de informação, pelas interpretações. Bem, eu fiz a comparação entre o Nubank Gold e o SX Gold, mas, mas, o SX do Santander, ele só ganha do Nubank devido ao Serviza Gold, porque se ele fosse o Mastercard Gold, praticamente em benefícios da Mastercard, eles empatam. O que muda um do outro seria o cinema com 50% de desconto e teatros do Santander com 50% de desconto. Porque o resultado dos dois cartões, tanto o Gold do Nubank quanto o SX do Santander, sabendo que os dois cartões não te dão nada de benefícios, os dois não valeriam nada. Tanto o SX do Santander quanto o do Nubank. Mas, se você coloca uma coisa que não vale nada e o outro que não vale nada, alguma coisa tira de bom de algum, né? E aí, no caso, o SX leva uma vantagem pequena referente a esse Nubank Gold. Mas, de antemão, os dois, para começar a ter um cartão, não seria bom nenhum nem o outro. O bom é ter um cartão que você teria benefício tendo um cartão. Como, por exemplo, o Rappi Visa Gold. 1% de cashback de graça, né? Então, seria isso daí. Bem, dito isso para vocês, o que aconteceu na sexta para cá, essa novidade aí, eu trago mais uma novidade do Nubank para vocês. Trouxe para você a informação, né? Que o Nubank vai ter o Mastercard Black agora, chamado Ultravioleta. E alguns seguidores do Nubank, que assistiram o meu vídeo, que explodiu na rede aí, começaram a entrar em contato com a central do Nubank. E o atendimento do Nubank, os funcionários do Nubank da base, aqueles que ficam na base no telefone, não sabem de nada. Se você ligar lá, não sabem, não, só temos o Visa e o Gold. O Master e o Gold, o Gold e o Plástico. Eles desconversam tudo, né? Vários membros do canal, entrou em contato com eles também, eles desconversam tudo, né? E logicamente que eles não vão dar esse furo para cliente deles. Eles vão dar para a imprensa, né? E aí eu fiz esse vídeo falando, por quê? Porque um dos nossos membros foi convidado a ter o Mastercard Black do Nubank. Eu tenho todo o material do treinamento do cartão. Eu tenho comigo aqui, eu e o pessoal do Black Card Luxe, que eu postei para eles também, nós temos o material do Nubank do treinamento que os funcionários tiveram do novo cartão Black, né? E logicamente que eu não posso pôr isso em vídeo, porque é material sigiloso, né? Bem, dito isso, o Nubank, quando foi na sexta-feira, cancelou o programa Heroids. Ou seja, se você tentar agora, convido você a tentar abrir agora o programa Heroids e comprar o programa, não pode mais. E aí o Nubank deu a nota informando para os clientes que esse programa foi desativado para novas contratações, somente para clientes que já tem o programa, se vai se manter até a chegada do novo programa, que é o cashback com 1% do Mastercard Black Ultravioleta, tá certo? Ou seja, quem pagou o R$190 vai se manter até a mudança para o cashback, que será o novo programa do Nubank com o cashback, tá? Bem, o que aconteceu? Aí algumas revistas e canais copiaram o meu vídeo, uns colocaram o meu nome, que foi eu que fiz, e outros fizeram nos bastidores, falando assim, a nota, só que eles não dão o nome da nota, né? Esses canais fuleiros que tem por aí, que copiam as coisas da gente e ficam fazendo outros vídeos, copiando o que eu faço, né? Dito isso, o Mastercard Black do Nubank chega com a versão metal. Leandro, o Nubank metal, ele comparado com outros cartões metais, será bom? Bem, o que nós sabemos do Nubank, dentro desse material que eu tenho, que eles tiveram treinamento, é que eles vão ter o Mastercard Black de metal. A anuidade não foi divulgada para esse membro, tá? Nós temos uma lista com cinco pessoas que pediram o Black do Nubank. Dito isso, todos os benefícios da Mastercard Black terá, com a inclusão da sala VIP da Mastercard Black em Guarulhos. Como o Nubank não emite cartões adicionais, no caso, até então, para esse Mastercard Black não foi dito que terá cartões adicionais, fica aquela incógnita, né? Será que o Black do Nubank terá cartões adicionais para poder entrar na sala VIP de Mastercard Black, por exemplo? Eu, titular e meus convidados adicionais? Ainda não se sabe, referente ao Mastercard Black. 1% de cashback para todas as compras do Nubank e o cashback vai para o fundo de investimento do Nubank, começando com 100% do CDI, que pode dobrar para 200% do CDI se você manter o dinheiro na conta do Nubank, tá? Então, vai ser uma briga grande, porque ele vai enfrentar a Modal+, a XP, vai enfrentar o BTG, né? O Nubank tá brigando com esses caras aí. C6 Bank, né? Que paga 102% através do limite compartilhado com o cartão e o Banco Inter, que paga 100% no CDB deles, né? Então, o Nubank, ele vem para enfrentar esses caras aí. Não tenha dúvida que ele não vai enfrentar banco tradicional, ele vai enfrentar banco digital, que é os bancos que trabalham com esse modelo de cartão, né? Então, o Nubank vem aí, realmente, para fazer um enfrentamento perante esses cartões de metais que nós já temos, que é o Banco de Brasília, que é o número 1, o Aeterno do Bradesco, que é o número 2, o Aeterno do Bradesco Prime Top Tier, que é o número 3, o Altos do BB Metal Private 4, o Rappi 5 e o Nubank agora chegando, que com certeza o Nubank deve pegar uma posição aí dos metais também, né? Vai ficar entre 5 e 6º lugar, tá? Perante o que nós já sabemos que vai ter de benefício o cartão. Aeterno do Bradesco, que é o Nubank agora que vai ter de benefício o cartão.